Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 14 de maio, no programa de hoje que vem fazer um som ao vivo é a banda carioca Seu Cuca, o grupo foi formado em 2000 e a música dos caras aí tem influência do rock, da surf music e do reggae californiano. Eles já tem um DVD ao vivo gravado e estão aqui em Porto Alegre lançando o seu quarto disco que conta com participações aí nacionais e internacionais. Ainda no programa de hoje, vamos conversar com o Vitor Leandro, que é diretor de jogos eletrônicos e os professores do Dash Game, que iniciou ontem aqui em Porto Alegre e vai até o dia 15 de maio no dia 15 de maio da Fiergues, que reúne grandes nomes de desenvolvedores de jogos da América Latina. Vamos de música então para iniciar o Radar desta quarta-feira ao som da Rádio. Seu Cuca na área, vamos nessa! Deixa ser, deixa o amor que se é com sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Somente quem chora de amor Entende o que é recomeçar Espera que a chuva passar A chuva passar Pra que se entregar a dor Se todo mundo merece perdão Então ouça o seu coração O seu coração Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Deixa o mar curar a ferida Somente quem chora de amor Entende quem chora de amor Entende o que é recomeçar Espera a chuva passar Pra que se entregar a dor Pra que se entregar a dor Pra que se entregar a dor Se todo mundo merece o perdão Então ouça o seu coração O seu coração Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa ser, deixa o amor ser sua saída Deixa o mar curar a ferida Deixa o sol iluminar com sua vida Deixa ser, deixa o sol iluminar com sua vida Somente quem chora de amor Entende o que é recomeçar Espera a chuva passar, chuva passar Esse é o som da rapaziada do Seu Cuca Daqui a pouquinho os caras voltam para fazer mais um som e bater um papo no radar de hoje Agora eu converso com o Vitor Leães Que é diretor da Adjogos RS E é um dos produtores desse evento que está acontecendo aqui em Porto Alegre O Dash Game E aí Vitor, tudo bem? E aí Pia, tudo bom? O evento iniciou ontem, né cara? Como é que... do que se trata o evento? Bem, a nossa ideia é trazer o pessoal da América do Sul inteira Os desenvolvedores de jogos Porque a gente percebeu que Porto Alegre está numa região bem geográfica, bem favorecida E como a gente está próximo do Chile, da Argentina, do Uruguai A gente traz esse pessoal para divulgar os seus jogos aqui São jogos fantásticos A gente tem um cenário muito rico aqui de desenvolvimento de jogos E esse pessoal dá palestra para os desenvolvedores e estudantes daqui de Porto Alegre e do Estado também E quem quiser aparecer lá E os motivos de jogos mudam, cara? Tu citou aí países aqui da América Latina Mudam para os Estados Unidos, para a Europa O que é abordado, como o jogo é feito, as histórias dos jogos, elas mudam muito? Sim Sim, sim O legal é que aqui na América Latina a gente tem um enfoque diferente do resto do mundo Do Japão e dos Estados Unidos E inclusive os investidores internacionais estão buscando aqui uma renovação em temáticas E novas abordagens, novas visões para fazer jogos E isso tem atraído muitos distribuidores, muitos investidores internacionais Da América do Norte, do Japão, da Europa Para ver o que eles podem, que tipo de parceria comercial Que tipo de trabalho eles podem fazer com o pessoal daqui E esses investidores vão estar participando do evento? Sim, sim A gente vai ter visita da Sony, da Rov Os criadores do Angry Birds Que é um jogo de sucesso mundial Eles estão todos aqui conversando com o pessoal Quantos países envolvidos, cara? Eu acho que dez Se a gente contar com a Europa, Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai E vai ter também lançamentos de jogos, né? E também jogos clássicos Vocês vão estar disponibilizando na feira Para o pessoal chegar, jogar e conhecer esses lançamentos? Sim, a feira lá na Fiergs é entrada franca O pessoal que quiser ir lá conhecer os jogos gaúchos A gente está lançando em torno de seis ou sete jogos E o pessoal vai poder jogar lá e conversar com o pessoal Quem tem interesse em entrar na área É uma oportunidade muito boa Para saber o que o pessoal está fazendo Para trocar uma ideia Cara, e me diz um negócio O mercado de música também, né? Tem muitos jogos que tem trilha sonora própria Tem jogos que aproveitam, né? Músicas já compostas Como é que funciona essa parceria com músicos Com gente que produz música com os jogos? Como é que está rolando isso aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul A gente tem algumas empresas associadas E que já produzem músicas e efeitos sonoros Para jogos locais Algumas já fazem parcerias para desenvolver jogos internacionais também O jogo da minha produtora, o senhor de Deus, o Thorin Ele é uma parceria com um pessoal daqui de Viamão Olha que legal E outro pessoal de Niterói E a gente vai gravar trilha sonora com orquestra sinfônica E uma produção bem legal Então tá, então o evento iniciou ontem Vai até o dia 15 Com palestras, encontros de negócios Oportunidade também para quem está entrando nesse mercado Saber mais, como faz parte E como que as pessoas se inscrevem Para participar do evento E saber na programação completa Tem o site, Dash Games O interessado também pode chegar lá O cadastro é feito na hora Existe um custo que está no site, Dash Games Para quem quiser assistir as palestras Mas quem só quer andar na feira e jogar os jogos A entrada é franca Legal, quero agradecer a tua presença E boa sorte no evento, Victor Obrigado E amanhã às sete e meia da noite Vai rolar uma sessão especial do filme O Errante O filme O Errante Um filme de encontros de Gustavo Spolidoro O filme será apresentado em process Porque ainda não foi totalmente finalizado Isso vai dar a oportunidade Para os espectadores contribuírem E influenciarem o corte final com suas opiniões O filme foi todo gravado pelo próprio Gustavo Que durante cinco dias Filmou de forma espontânea O carnaval de 2011 Apenas com uma câmera Dois microfones E um carro perambulando pelas ruas de Porto Alegre Interior do Rio Grande do Sul E Rio de Janeiro Filmando as conexões mentais Que os seres humanos Objetos e lugares Apresentavam Tira o foco do velhinho Vou no plano de sequência Até a guria Senta ao lado da guria Converso com ela Oi E aí? Argentina? Tô vendo que tu tá anotando Coisa sobre cidade aqui? Sim É? Citas de viajamento Ela é uma francesa Morava em Barcelona Largou tudo E veio errar pela América do Sul O personagem do filme Ela resume o que é esse filme No 2 de fevereiro de 2011